Bijo Flor Bijo Flor, mais do que uma florista, é um espaço onde a criatividade, aliada à arte de bem-fazer, surpreende todo o tipo de clientes. Nasceu há mais de uma década na sequência de um negócio de família e apresenta um conceito diferenciador. A Bijo Flor é uma junção de tudo o que tem a ver com arte floral e artigos de prenda, quase tudo transformado por mim, juntamente com alguns apontamentos de bijuterias, daí o nome de Bijo Flor. E pronto, além das flores e plantas naturais, é o trabalho de decoração, arranjos artificiais, a decoração de eventos, casamentos, batizados, tudo o que tem a ver com o mundo das flores, nós estamos lá. As flores são as protagonistas, mas podem vir acompanhadas de pequenas surpresas. Muitas vezes as pessoas pedem aquilo que é básico, que estão habituadas, não é? E que pensam inicialmente, olha, vou oferecer um ramo de flores, é uma prendinha gira. Mas se chegarem aqui e me disserem, olha, eu queria oferecer qualquer coisa, é para um aniversário, dás-me alguma ideia? Se calhar já não fica só pelo ramo de flores. Se calhar uma caixa composta com mais do que só flores acaba por ser muito mais bonita e pelo mesmo valor, às vezes, de um simples ramo, conseguimos fazer coisas e surpreender-o de uma forma muito mais criativa e bonita. Em datas especiais, como aniversários, batizados e casamentos, a Bijo Flor pode ser uma aliada. Na decoração de casamentos, normalmente faço de tudo, desde a decoração das igrejas, a casa da noiva, o carro, os ramos de noiva, acessórios mesmo de acompanhamento, desde porta-alianças, os ramos das damas de honra, tudo o que as pessoas possam sugerir acaba por estar incluído nesse serviço. As suas ideias podem transformar-se em realidade, com a ajuda da Sandra e do tipo de flor mais adequado. Há pessoas que gostam e primam muito a flor natural, no dia-a-dia, para uma oferta assim, de uma festinha, um aniversário, assim, normalmente as flores naturais acabam por primar, mas quando querem oferecer algo mais, por exemplo, no Natal, como vem agora a época do Natal, muitas pessoas gostam e já optam por um arranjinho ou uma caixinha com flores artificiais para que fique uma recordação da oferta que fizeram essa pessoa. Nos eventos, dependendo do que for, mas já cheguei a fazer várias coisas lindíssimas, com cascatas de flor e assim ao ar livre, em que é óbvio que muitas vezes são utilizadas flores artificiais, até pela qualidade, para que se mantenha o trabalho bonito de início a fim, tanto trabalho com uma coisa como com outra. Em vários anos de trabalho, o que fica na memória são os testemunhos de encomendas bem-sucedidas, entre eles, um ramo para aniversário de casamento, onde as rosas vermelhas eram o ponto de partida. Eu fiz de um ramo muito fora de vulgar. Não tenho aqui nada parecido para mostrar, mas pronto. Tentei surpreender um bocadinho, porque sei que aquele cliente já ofereceu vários ramos de rosas vermelhas. E foi muito engraçado no dia, na hora que ele chegou, porque eu fiquei um bocadinho assustada com a reação dele, porque ele ficou muito apático, não teve uma reação assim, uau, tipo, está espetacular. Ele nem sabia bem se estava realmente tão bonito como aquilo que ele achou, mas ao mesmo tempo estava tão fora de vulgar que ficou com receio de quem vai recebê-lo. Será que vai gostar tanto como eu? Será que não vai? E a verdade é que há bocado, quando me ligou, ele disse-me mesmo. A esposa, quando o recebeu, disse-lhe, olha, o próximo ramo que seja tão ou mais maravilhoso que este. Não vou dizer mais nada, mas que seja tão ou mais maravilhoso que este, porque está lindo. E isso é muito gratificante receber um telefonema assim. Visita Bijo Flor, na Avenida D. Afonso Henriques, em Vilarinho das Cambas, Vila Nova de Famalicão. Bijo Flor, com entregas ao domicílio, dentro e fora do concelho.